A Festa da Santíssima Trindade 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 Deus viu que a malvadez do homem era grande na terra E que todo o plano concebido pelo seu coração E não era outra coisa que mal Deus pensa, pois, de recomeçar uma nova história Partindo de um homem justo Através de uma destruição criadora Uma retomada do projeto inicial Depois de ter dado fim a tudo o que existia na terra Quase que a corrupção e a violência do ser humano Tivessem envolvido também a terra As águas do dilúvio serão águas que destruem e que salvem Que destruem uma sociedade que está para autodestruir-se Uma sociedade desfeita E salvem aquela faísca vivente da humana posteridade A semente de uma nova estirpe Deus, no dilúvio, realiza uma seleção entre o bem e o mal Um bem minoritário e um mal generalizado E aqui olhamos a relação entre Noé e a arca Noé é o homem justo e íntegro Que encontrou graça aos olhos do Senhor E por isso é salvo E chamado a construir a arca Na qual outros serão salvos Junto com toda espécie de ser vivente É somente Noé que é salvo Mas com ele e por causa dele É salva também a sua família Isto é, a mulher E com eles os três filhos Com as respectivas mulheres Oito pessoas ao todo Assim Noé é visto como o novo Adão Cabeça de uma nova estirpe Imagem por sua vez de Cristo Autor da nova estirpe dos filhos de Deus Que ele salva através do madeiro da cruz E a arca A arca de fato Mesmo construída com madeira frágil Pode salvar a nova humanidade Em virtude do madeiro da cruz Pelo qual a onda Diversamente letal Pode ser atravessada Até o porto final Nenhum tema É mais frequente Nos santos padres da igreja Quanto o simbolismo Da arca de Noé Como modelo da igreja No qual regaço Os seres humanos São poupados Do julgamento de Deus Através da água Nós Ao considerar a igreja Esta arca Que nos tira É das ameaças Da morte E nos conduz A vida nova Nós Voltamos Ao começo Da nossa experiência Humana Ao sermos batizados Nós fomos gerados Pela igreja Ela nos acolheu E ela nos acompanhou Nos fez E nos tornou Filhos e filhas de Deus E assim Temos que olhar Para a igreja Como esta arca Que nos protege Nos defende Nos ampara E nos ajuda A nos manter Na comunhão Com o Senhor Que Deus Abençoe a todos Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém E do Filho E do Filho Abençoe a todos Obrigado.